Meu nome é Fernando Galvã, filho de agricultor, mas atuo como professor. Quando eu estava no ensino fundamental, sofri um certo tipo de bullying por parte dos professores. Colocava sempre como um exemplo, não faça que nem o Fernando, não seja que nem o Fernando. Isso me dava todo motivo para não continuar, mas eu nunca odiei a escola. Não tinha ideia de ser professor na época ainda, mas indiferente da profissão que eu ia seguir, e comigo mesmo pensava, nunca ia ter um comportamento desse. Quando tive a oportunidade de ser professor, percebi que a escola é um lugar importante. Então acolher é isso, é transformar muitas vezes a vida desse jovem, que muitos talvez só tem a escola. A educação abre muitas oportunidades e comigo foi isso também. E a professora Lennemar foi ela que me acolheu também na escola no começo também, trouxe também oportunidades e hoje estou aqui por causa da diretora Lennemar. E falava a sua história, Fernando, de repente encaixa muito, de aluno a professor. Então, falar do professor Fernando é fácil, mas o legal do Fernando, de falar dele, é que na primeira oportunidade que ele teve, ele voltou para a escola. E hoje, para a escola Feliz Berto, toda vez, eu até me emociono falar disso, mas toda vez que a gente pega uma situação de vulnerabilidade ou situações de violências, a gente fala, liga para o Fernando. Certeza que o Fernando, o professor Fernando, é a inspiração para esses alunos. Gratidão enorme por tudo que você contribui com a nossa escola, com os nossos alunos, com a nossa comunidade e dizer que se você puder, seja, busque, sempre ser muito feliz. E não esqueça a educação. Uma escola que acolhe é capaz dele mudar de uma nação, de um país, né?